O Mauro disse que é o maior churrasco da Expo Inter. E eu acredito, porque a galera que está dizendo isso é a que faz o maior churrasco do mundo lá na praia de Atlântida. Eita, não é praia, mas a gente vai agora ali dentro, porque eu tô com fome. Eu também. Gente, vai mostrar o que tem ali que a galera que vem pra Expo Inter acho que vai querer provar. Vai curtir muito. Como é que funciona pra gente entrar aqui? Primeira, pulseirinha. Vamos lá. Pulseirinha de almoço. A gente pode comer e sair até as 18h. Depois começa tudo de novo pra noite. E de noite tem show. Qual é o valor? Começando em 120. Vai mudando conforme o dia. A gente vai conhecer então. Mostra o nosso Expo Inter. Vai entrar no assador. Qual o volume de carne que vocês são? A gente tá preparado com 10 toneladas de carne. Essa é a roda gigante. Tem costelão. E tem fumaça. E vocês fizeram a reprodução das bolas da Expo Inter. Ah, esse é o símbolo da Expo Inter, né? O que a gente fala que a gente gosta é o churrasco pelo churrasco, o amor do churrasco. Um dia o pessoal, você consegue confiar. Não, vamos fazer algo diferente. Pra trabalhar tem que ter fila. Olha assim a galera aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. usando o futebol. E por exemplo. fazendo pra trabalhar nãoécrei e aescalcićivaositiva. Tchau, tchau.